Bom dia, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, que lançou recentemente, no final do ano passado, um romance que está sendo celebrado por todos como um marco na literatura brasileira, pela qualidade intrínseca do romance e também por conseguir falar de futebol, que é um tema que todo mundo queria ver na ficção brasileira de uma maneira absolutamente singular. Embora não seja um livro sobre futebol, necessariamente, é um livro sobre várias relações geracionais entre pai e filho, enfim, é um romance, no melhor sentido do termo, mas que tem como fio condutor, é atravessado pelo futebol de uma maneira absolutamente peculiar e é sobre isso que a gente vai falar em grande parte da nossa conversa com o Sérgio, que também publicou um livro chamado Elza, a Garota, sobre um episódio histórico que aconteceu após a que a gente tentou na Comunista de 1935, também nós conversaremos sobre isso, e tem uma obra, escreveu vários contos, tem duas coletâneas de contos, é crítico literário, colaborador da revista Veja, no site da revista Veja, é no site sempre, não é, Sérgio? O site de modo fixo, mas eu tenho feito coisas para o material também. Então, bem-vindo aqui ao Segundas Intenções, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Manuel, obrigado a todo mundo, é um prazer estar aqui na Biblioteca de São Paulo. Obrigado pelas palavras bacanas, generosas aí sobre o meu livro, é engraçado porque o livro, o drible, né, foi lançado no início de outubro do ano passado, ele tem dez meses, mais, pelo menos, e é incrível como as coisas mudaram de lá para cá, né, hoje, quando eu penso, assim, no estado de espírito que me levou, o que eu estava pensando e sentindo ao escrever esse livro, que era uma coisa de, uma sensação de um profundo orgulho da história do futebol que eu queria celebrar ali naquela, de alguma forma, da história do futebol brasileiro, é, eu vejo o quanto mudou tudo depois do 7 a 1, né, é, eu, assim, ainda bem que eu acabei o livro antes, porque eu não sei se eu teria, é, sério, eu não sei, eu não sei se eu teria ânimo, assim, não que a história, as glórias passadas do futuro, elas continuam lá, né, mas eu não sei se eu teria a, a estamina, sabe, o ânimo necessário para escrever esse livro, pelo menos do jeito que ele é, talvez ele fosse um outro livro, talvez ele tivesse uma, uma coisa mais irônica em relação a, a essas glórias e com o quanto elas são, embora tenha isso também, mas talvez fosse mais marcada essa coisa do quanto as glórias são fugidias, né, e enganosas, ilusórias e tal, eu, enfim, eu tô, eu não me recuperei ainda do bode desse, desse 7 a 1. E para piorar o nosso Flamengo, porque temos a coincidência de ser, sermos ambos não, não cariocas, não fluminenses e, não fluminenses no sentido de não nascidos no estado do Rio e com torcedores do Flamengo, você nasceu em Minas, né, e eu sou de São Paulo e ambos torcemos para o Flamengo, o que às vezes é muito bom, mas nas atuais circunstâncias tem sido um fardo a carregar todo final de domingo, é assim quando você olha a tabela do Campeonato Brasileiro e vê aquela perspectiva trágica. Vamos falar um pouco do romance, como é que surgem essas personagens, você poderia contar para quem não leu o romance, o drible, como é que surge, claro, o surgimento de uma ideia é muito difícil de localizar, isso seria uma pergunta até pouco, pouco produtiva, mas assim, se você pudesse explicar um pouco essa, essa armação ficcional que você criou, né, da relação de um velho cronista com seu filho, um velho cronista que tem uma relação difícil porque a mulher dele se suicidou e o filho tem um ressentimento em relação a isso e daí o futebol entra também na forma de uma outra personagem que é o Peralvo, que é, sim, um representante desse futebol que fracassa, né, quer dizer, era uma grande promessa do futebol e que é também o objeto das discussões, das falas, das conversas que permeiam o livro. Você podia explicar um pouco para quem não leu o livro ainda, como é que é um pouco o enredo básico dentro daquilo que dá para falar, porque lá ao final tem algumas coisas que a gente é melhor não falar, porque, como é que chama isso em cinema? Spoiler, né? Spoiler, é. Não pode, vamos estragar o final. Vamos estragar o prazer, né? Não, olha só, eu, talvez seja legal começar meio numa ordem cronológica, em relação a como a ideia surgiu, né? A ideia surge com esse jogador Peralvo. A primeira coisa que apareceu assim na minha cabeça foi esse jogador, que é um jogador dos anos 60, mais ou menos da geração do Pelé, do início dos anos 60, que aparece, que vem do interior, vem de uma cidade, um buraco dos cafundóis do Brasil chamado Merequendu, que é uma cidade que não existe. é, e vai para o Rio de Janeiro, a princípio para o América, que é um time que acabou, é, eu queria que essa, enfim, que ele jogasse num time que não existia mais praticamente, justamente para reforçar essa impressão de que aquilo ali se deu num tempo, é, é, mítico, perdido, né? E era o time do meu pai também, o América, ele teve o bom senso de não transformar os filhos em americanos, porque ele sabia que isso já seria uma crueldade naquela altura. É, pois é, o pai do Romário é um americano doente, o Romário diz que é América, mas não sei não, viu? É... Ele tem cara de vascaíno. É, não, é... Eu acho que ele é mais vascaíno, é. E, enfim, o Peralvo era um jogador extraordinário, um craque, era um jogador, um jogador muito feio, era um jogador que se chama de Sarará, né? Era um mestiço, um mulato de cabelos russos, assim, claros, e com um beijo pendurado, uns olhos muito claros, transparentes. Era filho de uma mãe de santo, negra, com um marinheiro norueguês, que ninguém sabe como que apareceu nessa história, mas, enfim, apareceu, fez o Peralvo e foi embora. E esse jogador, além de ser um craque, ele tinha, segundo algumas testemunhas, segundo o narrador da história dele, que é um personagem do meu livro, o velho cronista, ele tinha poderes sobrenaturais, ele tinha capacidade de antever as jogadas que iam acontecer e tinha também, enxergava umas auras nas outras pessoas, podia saber se a pessoa estava bem ou não naquele momento. Enfim, ele usava os seus poderes mágicos para ser um jogador melhor ainda e teria sido um jogador melhor que o Pelé, segundo esse cronista, se a carreira dele tivesse ido em frente e acabou não indo, por razões que é melhor não contar. Isso aparece assim, apareceu a história pronta, inclusive a partida decisiva em que o Peralvo enfrenta o Pelé, que seria o tirateima dessa grande dúvida. Quem é melhor Peralvo ou Pelé? Não, Maradona não pega nem... É tudo Peralvo, Maradona... Maradona está em disputa com o Zico, né? É, e olhe lá, e olhe lá. Maradona tem muita imprensa, né? Mas o Peralvo, ele surgiu inteiro, essa historinha meio anedótica desse jogador, enfim. Surgiu inteiro num conto, há muito tempo, antes de eu publicar o meu primeiro livro, um conto chamado, justamente, Peralvo. E na última hora eu resolvi não publicar esse conto, nunca, porque eu achava que aquela história ali era, do jeito que ela estava, ela era engraçadinha, bonitinha, mas era uma anedota. Ela precisava, eu achava que ela tinha potencial de reverberar muito mais, se ela estivesse inserida num painel histórico brasileiro, da história do futebol, mas talvez não só do futebol brasileiro, em que o Peralvo pudesse ser mais do que um achadozinho narrativo que o cara ia esquecer em cinco minutos. Que ele pudesse ser uma coisa meio maconaímica, de simbolizar alguma coisa, de dizer alguma coisa em relação ao caráter nacional e tal. E aí foram anos e anos e anos de tentativa e erro, assim, de procura desse tal painel histórico. Naquela altura eu não tinha a menor condição técnica, de experiência, eu não era um escritor à altura desse livro ainda. Levei mais ou menos 18 anos para conseguir botar o conto do Peralvo dentro de uma história maior. A história maior acabou sendo uma história que cobre 50 anos de história do Brasil, que passa pela ditadura militar de uma maneira muito importante, passa pela redemocratização nos anos 80, chega até hoje. Mas isso por meio de uma história de família, um drama de família clássico. Um conflito entre um pai e um filho. O pai sendo esse velho cronista de sucesso, cronista esportivo, colega do Nelson Rodrigues e tal. E o filho com quem ele não se dá nada bem, tem na verdade uma relação de ódio, por razões que a gente vai descobrindo também ao longo do livro. O filho é muito diferente do pai, é um cara sem brilho, trabalha como revisor de livros de autoajuda, se sente um fracassado e tal. Acabam sendo retratos de dois momentos muito distintos, assim, o pré-ditadura militar e rio pós-ditadura militar, em que você tem dois rios de janeiro retratados de forma muito marcante no livro e, na verdade, dois Brasis mesmo, eu acho. Mas o rio pré-golpe militar é um rio que está, talvez, vivendo o seu momento mais bonito e mais efervescente em termos artísticos, culturais e tal. O rio da bossa nova e o rio do futebol também, com Garrincha, Didi, Newton Santos, todo mundo em ação, né? O Gerson já começando a surgir, enfim. E aí, quando finalmente eu consegui montar esse painel em torno da história, foi incrível como o tal conto antigo lá, ele encaixou como uma peça de quebra-cabeça, assim. Eu mal tive que mudar nada nele. Ele encaixou Pluck dentro do livro e quase, eu poderia dizer, quase como por mágica, se não tivesse levado 18 anos para construir a mágica, né? Agora, nessa relação entre o Murilo, o filho e o Murilo Neto, o neto, né? O filho dele, que é essa relação conflituosa de gerações dentro desse drama familiar, quer dizer, o futebol tem um papel importante, né? Por isso que eu falei inicialmente que o livro é atravessado pelo futebol, mas não é só sobre o futebol. Ele não tem por tema o futebol. Mas o futebol é o que dá, vamos dizer, a argamassa dessas relações afetivas. E ali, a reprodução de imagens históricas, imagens que estão no imaginário de quem gosta de futebol, é importante, né? Porque é uma espécie de tentativa do pai de reencontrar uma maneira de se comunicar, de se reatar as suas relações com o filho, né? E isso foi muito celebrado não apenas por críticos literários, mas, inclusive, por críticos cronistas esportivos, críticos de futebol. Talvez... Eu imagino que o elogio que mais tenha te envaidecido na sua existência tenha sido a crônica que o Tostão escreveu sobre o seu livro. Se eu estivesse no seu lugar, eu colocava aquilo na parede, parava de escrever e ficava só contemplando, assim. Porque o Tostão, na coluna dele, na Folha de São Paulo, fez, falou, olha, o livro que eu queria ter escrito e é a maneira mais incrível de se descrever uma jogada, é aquela encontrada pelo romance do livro do Sérgio Rodrigues. Você pode contar um pouco a função do futebol aí dentro dessa relação entre o velho cronista esportivo e o filho de vida em Sousa, que fica lá fazendo revisão de livros? E o que significou esse reconhecimento para você? Como é que você encontrou essa dicção aí, esse jeito, essa pegada ficcional de reproduzir as jogadas? Porque isso está tanto nas jogadas históricas quanto nas que você inventou, né? Você imaginou certo sobre o meu prazer com o artigo do Tostão na Folha. O Tostão é personagem do livro, por um momento breve, mas a cena que abre o livro é uma descrição que o Murilo Filho, o velho cronista, está fazendo para o filho dele, apresentando um videotape para o filho dele e narrando ao mesmo tempo. O famoso drible que o Pelé deu no goleiro do Uruguai em 1970, na semifinal, no Mazurkiewicz, um drible em que ele não toca na bola, um drible de corpo muito famoso. Todo mundo já viu essa cena, já reviu essa cena. E o velho não se cansa de rever essa cena, ele fica indo e voltando no videotape, congela a imagem, acelera a volta e tal. Então, uma cena que dura oito segundos entre o momento em que o Tostão recebe a bola do Jairzinho na lateral esquerda, avança um pouco pela meia esquerda, dá o passe. O Pelé finge que vai tocar na bola, dá a volta no Mazurkiewicz e erra o gol. Não o gol, né? Isso dura oito segundos e no livro se estica por, acho que, oito páginas. É o primeiro capítulo do livro. E o Tostão está nessa cena, né? Na verdade, é o primeiro nome de jogador citado no livro. É um ídolo de infância meu. Enfim, lá em Minas Gerais eu era flamengo, mas eu era um pouco cruzeiro também, porque na minha cidade todo mundo, na época, tinha dois times. Então, foi realmente... Eu pensei seriamente em nunca mais escrever nada. Aliás, estou pensando até agora. O que eu acho que faz as pessoas gostarem dessa abertura, dessa cena, dessa descrição... Eu não sei como que ela aconteceu, eu não tenho a menor ideia de como que eu cheguei a essa solução de esticar o tempo de uma jogada de oito segundos esticar de maneira tão grande, tão absurda, quase beirando o absurdo. Mas eu acho que foi um achado na medida em que desbanaliza uma cena que a gente está cansado de ver. O nosso olhar já se habituou a essa cena. Ela já não significa mais nada. Ela é um clichê absoluto. Ah, o drible do Pelé, do Mazurkiewicz. E o futebol, ele tende a virar clichê muito rapidamente. Ele é uma... Eu acho que uma dificuldade que a literatura tem de abordar... Qualquer esporte, talvez, mas o futebol, no caso do Brasil, isso é mais claro. É que o futebol é uma narrativa pronta. Você tem o drama, a tragédia, está tudo ali já. Quer dizer, o resultado já está ali, o clímax, a conclusão. É muito difícil você chegar nesse mundo pronto, dessa narrativa fechada e atravessá-la com uma outra história, sem que isso pareça de alguma forma forçado ou irrelevante, não é isso que importa e tal. É um esporte que ele é, por outro lado, narrado demais. Ele é narrado em tempo real, no rádio, no lance-a-lance da internet, nos últimos tempos, nos jornais, no dia seguinte, nas revistas, no fim da semana. Quer dizer, ele é um... Sobra narração no esporte. E isso vai gerando uma linguagem que é toda cheia de clichês. Quando você tenta fazer uma intermediação por meio da linguagem com o futebol, você esbarra num caminho que já está todo atulhado de coisas. O próprio vocabulário se ressente disso. O toque é sutil, o drible é desconcertante, o chute é potente. E trabalhar com o lugar comum é complicado para a literatura, a menos que você queira fazer uma sátira, uma paródia da linguagem cheia de lugar comum, que não era o que eu queria fazer. Então, eu acho que, ao quebrar o tempo real do futebol, ao transformar aquilo ali num tempo meio mítico, meio circular, a impressão de que aquela cena nunca vai acabar, nunca vai parar de rodar eternamente em alguma dimensão, que não é mais a dimensão da história, mas é a do mito. Eu acho que isso aí, de alguma forma, acessa uma verdade oculta do futebol. Eu acho que o futebol existe para que a gente fique rodando certas coisas na cabeça eternamente. E se a bola tivesse entrado? Talvez um dia ela entre, de tanto rever essa cena, quem sabe um dia ela entra. Entra numa dimensão meio maluca, que eu acho que está no fundo, que é o que nos faz ver os jogos, a espera desses momentos eternos acontecerem, por mais que eles sejam raros. E que, no caso do Flamengo, hoje em dia, não aconteça nunca. Agora, você vê uma singularidade no futebol. A gente não faz muito tempo. A gente participou daquela sabatina do José Miguel Wisnik na Folha. A Folha de São Paulo promove uma sabatina com alguns autores, e um pouco antes da Copa, acho que foi um mês antes da Copa, o José Miguel Wisnik, que é autor de um livro chamado Veneno Remédio, e que já esteve aqui para conversar com a gente, foi sabatinado pela Folha. E o Sérgio e eu estávamos entre os inquisidores dele. E ele tem aquela teoria que está no livro dele, e que não é exclusiva dele. Tem um crítico de literatura alemão, radicado nos Estados Unidos, chamado Gumbrecht, que tem um ensaio lindíssimo, que foi publicado na Folha também, acho que na Copa de 2006, às vésperas da Copa de 2006, em que o Gumbrecht e depois o Wisnik falam que o futebol tem uma instabilidade que o singulariza como esporte. Aquela ideia de que, se você tem a bola no pé, você não está necessariamente em posição de ataque, ao contrário do que acontece no basquete ou no vôlei, quando a bola está do seu lado da quadra. Ou quando você está com o beisebol que você vai jogar, etc. Então, eles dão uma série de exemplos, o Gumbrecht e o Wisnik. Você acha que o futebol tem uma singularidade que faz dele um esporte tão popular? Porque ele é o esporte mais popular do mundo, com exceção... Em termos numéricos, ele é o maior, certamente, o esporte mais popular do mundo. Ele não é em poucos países. A gente pode pegar os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, algum país centro-americano que não tem futebol. Mas, assim, é um fenômeno universal mesmo. Você acha que tem alguma coisa que singulariza o futebol? E essa singularidade torna o futebol mais difícil de representar literariamente? E você pensou nisso ao escrever o Dribble? Pensei. Eu tinha lido o Veneno Remédio como parte da minha preparação para escrever o livro. Foi uma preparação longa, na verdade. O Veneno Remédio não existia quando eu comecei. Mas ele é um livro que passou muitos anos na gaveta. Não foram 18 anos de trabalho contínuo, obviamente. Eu fiz outros seis livros nesse meio tempo. Ele passou mais tempo abandonado do que sendo escrito. Mas há determinado... No momento em que, digamos assim, o processo ficou mais sério e mais disciplinado, o Veneno Remédio foi um livro muito importante para mim. Que eu acho que é uma obra-prima mesmo. Gosto muito do trabalho do Wisnik, do modo como ele pensa o futebol. É um modo muito influente. O artigo que o Nuno Ramos publicou agora, este mês, na Piauí, sobre o 7 a 1. É um artigo que está muito informado também por essa visão do futebol. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que o futebol é um esporte... Dos esportes coletivos, pelo menos, talvez o mais instável de todos. O mais maluco, com a margem maior de imponderável. A equipe mais forte não necessariamente é a vencedora. Isso é uma realidade mesmo. E eu acho que isso contribui. A possibilidade de Davi derrotar Golias, que no futebol é sempre muito presente, embora não aconteça o tempo todo, óbvio, também senão não teria graça. Eu acho que contribui para ele ser esse fenômeno de popularidade. Eu não sei se é a única, ou a mesma principal razão, não sei. Eu acho que tem um percurso histórico também que contribuiu para isso. Acho que o Brasil contribuiu muito para isso. O sucesso avassalador do futebol brasileiro entre 58 e 70, no momento em que a televisão começava a espalhar isso aí para o mundo inteiro, e o futebol ainda não era essa indústria toda globalizada, mas já começava a chegar em lugares até então inacessíveis por meio da televisão e da indústria da comunicação de massa em geral. Um país de terceiro mundo, cheio de negros, conseguir aquele tipo de sucesso contra os países ricos e tal, eu acho que foi um catalisador desse sucesso. O futebol brasileiro no Oriente Médio, na Ásia e tal, até hoje é uma entidade quase sobrenatural. Era, até o 7 a 1. Ali caiu tudo. O ídolo tinha pé de barro. Mas a Alemanha não tem graça, porque se espera que a Alemanha seja... Você acha que foi um marco, fazendo um parênteses na nossa conversa? Você acha que o 7 a 1, porque você começou falando disso, agora... Para mim foi um marco. Você acha que é um marco na história do imaginário sobre o futebol brasileiro? Eu acho, eu acho. Quer dizer, eu não sei, é cedo, né? Eu espero que não seja uma coisa tão grave quanto me parece, mas está me parecendo, assim. Eu acho que o futebol brasileiro vai se dividir entre antes e depois do 7 a 1. O que a gente vai fazer disso, eu não sei. Por enquanto, a gente está fazendo muito mal. Está convocando, chamando o Dunga de volta. Por enquanto, estamos reagindo mal, mas é cedo ainda. Estamos meio estressados ainda. O pós-trauma é muito recente, o trauma é recente. Mas eu acredito, sim, que seja um marco. De qualquer maneira, para essa entidade quase sobrenatural que o futebol brasileiro virou mundialmente, eu acho que foi um golpe muito duro. As pessoas vão continuar reconhecendo que houve uma era de ouro, um tal de Pelé, etc. Isso não vai acabar nunca, mas, assim, talvez a gente já não seja mais herdeiro dessa tradição. E a gente até então, bem ou mal, por mais que as nossas seleções ultimamente sejam seleções mais ou menos, a gente ainda era herdeiro disso. Em algum momento, Dom Sebastião ia voltar. E eu acho mais difícil, hoje, acreditar nisso. A não ser que a gente realmente promova a volta de Dom Sebastião numa Copa próxima. E aí não estou falando só de ganhar o título, não. Estou falando de ganhar o título e dar um show inesquecível. O que parece muito utópico a essa altura. O futebol brasileiro passa por uma crise que não é só uma crise da seleção, é uma crise dos clubes, da administração, do... Parece que, institucionalmente, a gente está vivendo uma época muito antiga ainda. O futebol brasileiro, não só a sua cultura esportiva, é uma cultura antiga, baseada em conceitos antigos, de volantes fixos de marcação. Como o que envolve isso em termos políticos e administrativos é antiquíssimo. A gente tem um presidente da CBF que é um cara da ditadura militar. Quer dizer, tudo parece meio fora do lugar agora. E não me faz ficar otimista em relação a essa recuperação, não. Então, voltando para o drible, que, no final das contas, é que eu só quis falar um pouco do trauma, porque ele apareceu. Os traumas aparecem, eles irrompem na forma de pesadelos. Quando você começou a falar e depois retomou o assunto, eu não quis perder a oportunidade. Mas, falando aí do drible, eu tinha feito uma pergunta anterior, que é essa ideia do futebol como uma espécie de canal de comunicação entre pai e filho. Quer dizer, isso é uma coisa muito brasileira. Você falou assim, meu pai não quis me fazer torcedor do América. Porque o natural é isso, os filhos. Eu vou contar uma coisa assim, me permito falar. Eu tenho um primo de uma família de São Paulinos, doentes, que tem casa em Santos. E ele costumava, ele vai a estádios, aí ele tem um menino, tem um filho de nove, dez anos. Eu falei para ele, mas você leva o Pedro para assistir jogo? Ele falou assim, não, aqui eu já levei aqui no São Paulo, aqui no Morumbi e tal. Eu falei, mas você passa as férias em Santos, você não leva na Vila Belmiro? Ele falou assim, não, não dá. Com o Neymar jogando aquilo, você leva um moleque para viver na Vila Belmiro, é capaz dele virar Santista. E ele me falou isso sem nenhuma brincadeira. Era um assunto muito sério, uma coisa da formação. Ele estava falando de algo que era assim, do projeto de vida do filho. Ele não poderia expor o filho ao perigo de ver o Neymar e ser seduzido pelas hostes inimigas. E acho que isso aqui é uma coisa que quem lê seus livros... Acho que um leitor brasileiro, talvez um leitor... Esse livro está traduzido já? Está para o espanhol e sendo para o francês. Não sei se para eles... Imagina que para um francês isso não deva ter tanta importância. Mas para um leitor brasileiro, acho que todo leitor reconhece isso. Eu acho que talvez para os latino-americanos em geral, não sei. Mas imagino que no México não seja muito diferente, na Argentina. Agora, não é. É uma coisa muito séria. Eu conheço pais que se sentem ou se sentiriam profundamente fracassados como pais, se não conseguissem transformar os seus filhos em um torcedor do time deles. Eu mesmo passei por uma certa angústia. Eu não sou nenhum fanático. Não sou um torcedor doente do Flamengo. Eu sou torcedor do Flamengo, mas não sou nem de longe uma pessoa mais apaixonada. Na verdade, sempre me apaixonou muito mais a seleção brasileira do que os clubes. Mas eu passei por uma situação um pouco difícil. Eu tenho um filho de 17 anos que, quando tinha 5 ou 6, ele dizia que era o Flamengo, porque eu falava que ele era. Ele acreditou desde pequenininho. Mas ele começou a ter dúvidas, porque era uma fase muito ruim também no Flamengo. E realmente era um time medíocre. A gente viu os jogos e o Flamengo perdia, só perdia, só perdia e tal. E começou a ter, nessa época, o futebol de São Paulo estava numa fase muito boa. Começou a acontecer no Rio um fenômeno que era até então inédito, dos meninos começarem a torcer por times de São Paulo. Então, começou a ter uns meninos são paulinos no Rio. E o meu filho começou a manifestar simpatias pelo São Paulo. Aí eu falei, não, mas peraí, não. Não, aí não, né? Não, a questão não é o Bambi. A questão não é o Bambi. Pior que ainda, é um Bambi paulista, né? O menino era carioca. Então, eu achava aquilo... Assim, não é que fosse grave, mas se eu pudesse evitar, eu gostaria de evitar. E, então, eu saí e comprei uma... Tive uma ideia genial, modéstia à parte. Eu saí e comprei um videocassete, na época era videocassete ainda, dos gols do Zico. E eu comecei a botar para ele os gols do Zico. É. Uma linda lavagem cerebral, né? E eu não sei, ele era muito pequeno. Eu acho que, para ele, aquilo ali era o... Era atual, era tão atual quanto o que estava acontecendo no campo. E pronto, resolveu. Ele virou completamente rubro-negro desde então. E com uma coisa que o Zico já tinha feito com um monte de gente, né? A torcida do Flamengo aumentou muito na era Zico. E, enfim, acabou fazendo também tardiamente com o meu filho, ainda bem. E, no livro, como é que... Quer dizer, eu acho que quando você cria essa... O futebol como esse canal aí de comunicação entre, como eu falei anteriormente, entre o pai e o filho, acho que é um pouco catalisando isso, assim, né? Sim. No caso deles, quer dizer, o futebol, as histórias... Como você falou, as histórias, as memórias do futebol que o pai traz para a conversa, elas preenchem um vazio de comunicação entre eles, né? O pai fala... Fala muito de futebol porque... Para não falar de outras coisas, ou porque não consegue falar de outras coisas que estão entre eles ali. São décadas de não comunicação, de afastamento entre esses dois. Então, o futebol, ele preenche esse vácuo de maneira um pouco neurótica, porque o pai é um obsessivo, ele só consegue falar disso. Vai ficando claro que ele está se desviando de assuntos mais importantes da vida dos dois. Ou, talvez, tratando desses assuntos por vias transversas. Isso a gente vai entendendo aos poucos, né? O filho vai entendendo aos poucos. Mas, ao mesmo tempo que o futebol é uma linguagem que eles descobrem, nessa tentativa de reaproximação, uma linguagem comum, é um fator de afastamento também. Porque, ao contrário do pai, o filho é desapaixonado, né? O filho, que é rubro-negro, né? O pai é americano, como o meu era. Embora esse pai não tenha nada a ver com o meu, o meu pai era um pai legal. E não é bem o caso do Murilo Filho. Mas, o filho, ele não, assim, desde pequeno, ele vai com o pai ao Maracanã algumas vezes, na tribuna da imprensa, né? Porque o pai está trabalhando. E conhece lá o Nelson Rodrigues, conhece o João Saldanha. Ele tem uma vivência de uma cultura futebolística bem carioca e até privilegiada, porque ele tem acesso a personagens que as pessoas normalmente não tinham. Mas, ele vê desde o início o futebol como o território do pai, né? Tanto que ele para de ir ao Maracanã muito cedo e se afasta do futebol e trai o clube do pai, né? Quer dizer, vai para um outro... Vira um Flamengo meio pouco convicto, pouco apaixonado, mas vira Flamengo por causa do Zico, justamente. E, então, o futebol acaba sendo também um fator de distanciamento entre os dois. É que, quando o livro começa, o pai está tentando reatar, né? Exatamente. Agora, você falou desse pai não muito legal, esse Murilo Filho. Eu acho que talvez seja interessante, porque o livro tem um espectro, um arco de tempo grande. E ele cobre uma parte do regime militar. Quer dizer, ele se passa, em grande parte, durante o regime militar. O que aconteceu com muita gente, a imprensa teve muitos desses nomes que foram considerados colaboradores, com ou sem razão. E o Murilo Filho é um deles. Ele se dá bem. O fato objetivo, assim, o auge do sucesso dele como cronista se dá no governo Médici, quando o MEC compra os direitos de uma série de livros dele e adota nas escolas de todo o país. Então, ele ganha muito dinheiro e se torna um nome nacionalmente conhecido e tal. E depois tem algumas outras, principalmente uma outra história que vai reforçar essa suspeita e que vai ter impacto diretamente sobre a vida do filho dele. Mas, aí, melhor não entrar nisso. Mas, a ideia, assim, é... Eu não sei, os meus livros... Já me perguntaram assim, ah, mas seus livros são muito diferentes uns dos outros e tal. E eu acho que eles têm em comum... Isso não é nada programado, intencional demais, assim, mas, em retrospecto, eu acho que dá para dizer isso. Eles acabam tendo em comum uma preocupação de tratar da história do Brasil, de tentar entender como que a gente chegou até aqui, que país exatamente é esse, o que nos torna diferentes, se é que nós somos diferentes de outros países e tal. Eu acho que tanto no Elza, a Garota, quanto no Dribble, o Elza é... Isso é mais marcado ainda, porque é um livro que mistura ficção e não ficção mesmo. Tem uma parte em contraponto, uma narrativa que é uma narrativa não ficcional, uma narrativa, um ensaísmo histórico sobre a Intentona e o que veio depois. E uma parte que é ficção e que as duas ficam dialogando o tempo todo. O caso do Dribble não é ficção pura, mas os dois têm uma preocupação muito grande com tentar dar conta de períodos marcantes e frequentemente sombrios da nossa história. E a ditadura, eu nasci em 1962, eu cresci dentro de uma ditadura e quando eu chego à idade adulta ela está acabando. Então, eu acho que tentar dar conta desse período, o que significou para o Brasil e que marcas isso deixou e tal, para mim é uma coisa muito presente, é como estar tratando da minha própria história. Agora, você citou o Elza, então acho que é o momento de a gente falar um pouco desse livro. Nos dois livros, a gente nota que tem uma pesquisa histórica muito forte, porque você não testemunhou a maior parte das coisas que acontecem, que você descreve no Dribble. Você não tinha idade para isso, certo? A gente conversava um pouquinho antes de começar aqui, conversava com o Leonel, que enfim, você narra, você descreve situações da vida carioca, do futebol brasileiro e do Rio de Janeiro em especial, que obviamente só uma pesquisa em livros de história do futebol é que te dariam acesso e isso está muito bem, tem um lastro histórico muito forte no livro. E, no entanto, é um livro de ficção. Agora, o Elza parte, inclusive, como projeto, ele parte de uma tentativa de fazer um ensaio histórico, um livro ou reportagem, que você acaba transformando em romance, talvez pela insuficiência de informações existentes a respeito dessa personagem que é a Elza, sobre quem eu peço que você fale alguma coisa, e nos dê algumas informações para quem não conhece o seu livro. É, o Elza começou como um projeto de não-ficção. Ele foi uma encomenda, na verdade, da editora, no caso, A Nova Fronteira, uma encomenda de um perfil, uma reportagem, um livro-reportagem, sobre esse personagem da Elza Fernandes, que não era o nome verdadeiro do personagem, chamava-se Elvira Cupelo, que é uma menina, realmente uma menina, tudo indica que ela tinha 16 anos na época em que ela morreu, que era amante, a namorada, amante, a noiva, enfim, do secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro na época, na época em que o partido tentou dar um golpe e derrubar Getúlio Vargas em 1935, a chamada Intentona Comunista e tal. Foi um fracasso retumbante, o golpe foi um golpe patético, eles não tinham a menor chance de sucesso, uma história muito... uma história de uma certa alucinação coletiva, enfim, muito interessante que vai até Moscou, o Prestes vem de Moscou para liderar essa suposta revolução, e a revolução dura umas poucas horas, o governo Vargas vai lá e massacra aquilo com uma rapidez quase cômica, e esse erro da esquerda brasileira, talvez o maior erro da história da esquerda brasileira, tem um preço muito alto, tem um preço muito alto imediatamente, com a prisão de milhares e milhares de pessoas, de esquerda ou não, porque aí o Getúlio aproveitou para fazer uma limpa na oposição em geral, e que teve repercussões por décadas. Quer dizer, o anticomunismo que se alimentou ali naquele momento na sociedade brasileira, em que a imprensa teve um papel muito importante, é basicamente o mesmo anticomunismo com o mesmo vocabulário e tal, que vai explodir em 1964. Então, assim, o preço realmente foi muito alto, mas a ideia era contar essa história maior, que está nos livros de história, por meio, pela metonímia e tal, por uma história pequena, abafada, que pouca gente conhece, que às vezes ouviu falar, mas nem sabe se é muito verdadeira, dessa menina. O que ocorreu com essa menina é que ela, nesse clima de repressão, após o fracasso da Intentona, ela ficou sob suspeita de estar entregando os companheiros. suspeita de traição, que é tão... que é meio que inerente a todo tipo de conspiração. O livro que eu acho mais incrível sobre isso é Os Demônios, do Dostoiévski, em que os conspiradores vão enlouquecendo. e você não sabe mais quem está do seu lado, quem não está. Quer dizer, a própria ideia de verdade, de lealdade, ela se torna inapreensível, vira tudo uma grande loucura. E o fato, assim, hoje eu acho muito difícil estabelecer, não conseguir, estabelecer acima de qualquer dúvida se a Elza entregou alguém ou não, tendo a achar que não, mas o fato é que um monte de gente entregou, um monte de gente, inclusive pessoas muito graduadas no partido, como o secretário-geral do partido argentino, que também estava aqui para participar da festa. Esse certamente entregou gente e acabou morrendo em Buenos Aires como um herói da esquerda muitos anos depois. O fato é que a Elza virou o bode expiatório desse negócio e resolveram lá, fizeram um tribunal revolucionário e resolveram que ela tinha que ser morta. E mataram a Elza enforcada com uma cordinha de varal e enterraram num quintal lá do subúrbio do Rio de Janeiro, em Guadalupe. E, enfim, essa história veio à tona, alguns anos depois, o corpo foi exumado, algumas pessoas, vários dos assassinos foram condenados, o Prestes foi condenado como mandante, que de fato ele foi. E poucos anos depois estavam todos soltos porque aí veio a anistia e tal, e aquilo era considerado um crime político. A exumação foi em que ano? A exumação foi em 40. Em 45 estavam todos, tinham sido condenados a 30 anos, mas ficaram cinco anos presos. E... Onde estávamos? Eles ficam soltos depois, quer dizer, veio a anistia e eles estão todos soltos. Enfim, não, e aí a história da Elza, é curioso isso, você falou da impossibilidade de fazer um livro-reportagem. Realmente era muito... Um livro-reportagem que fosse exclusivamente não ficcional sobre essa história, ele teria 90% de momento histórico, de Vargas, de Prestes, e 10% de Elza, porque a Elza foi simplesmente apagada dos arquivos brasileiros. Até a questão da idade, né? Tem gente que fala que é 21, 22 anos. É, nem a idade é... Para você, o mais provável é 16 mesmo. O mais provável é 16. Mas nem a idade é uma coisa certa. E ela foi... Não, e... Mesmo os depoimentos que ela deu, as fotos que a polícia tirou dela e tal, você encontra pastas e pastas vazias. Na capa tem essa foto. Essa é a única foto dela que sobrou. E que é uma foto engraçada, porque ela é uma foto tirada pela polícia, deveria ser de frente, mas ela está meio de perfil. Ela tinha um que é de menininho. E não parece, mas há vários depoimentos de homens da época que achavam a Elza um estouro. Ela fez muito sucesso sexualmente. E... É... Mas, enfim... Por essa foto é difícil dizer, mas parece que era uma menina... Bonitinha, era uma menina analfabeta. Era uma filha de um operário de Sorocaba. Que tinha um monte de irmãos, não tinha estudado. Enfim... Uma menina da classe trabalhadora brasileira, muito sofrida, muito pobre naquele tempo. E... Mas a Elza... O que foi feito com a memória da Elza é um crime também. É um segundo crime. Porque... O que ocorreu? A esquerda brasileira tratou de abafar essa história como pôde, porque era uma história muito feia. E a direita brasileira inventou tanta mentira sobre a Intentona que os revolucionários matavam os colegas de armas nos quartéis enquanto eles dormiam. Quer dizer, inventaram tanta mentira para deixar a esquerda mal, que a história da Elza, que era verdadeira, acabou caindo nessa geleia geral de descrédito também. Então, assim, de uma forma ou de outra, você chegou... Foi possível chegar ao fim do século com as pessoas ou ignorando completamente essa história ou quem já tinha ouvido pensando assim... Não, mas peraí, mas isso aí não... Isso aí foi uma mentira, né? Não é bem assim. Não, é bem assim, sim. É bem assim, sim. A menina foi condenada à morte por um tribunal revolucionário liderado pelo Prestes, que é o grande nome da história da esquerda brasileira. Eu sinto muito, mas é verdade isso. E eu achava que era legal contar essa história. Só que, assim, eu descobri rapidamente nas pesquisas, e esse livro sim teve uma pesquisa muito pesada. Eu tive, inclusive, uma auxiliar de pesquisa, contratada pela editora. Eu descobri muito cedo que juntar com uma ficção poderia tornar aquela história uma história muito mais... Ela poderia dizer muito mais verdades do que simplesmente um livro de não-ficção. E você introduz uma personagem que é o Molina, né? É, eu introduzo alguns personagens. O principal é ele, né? O principal é o Molina, que é o narrador, né? E o Xerxes, né? Que é o velho comunista, que esse sim conheceu, teria conhecido a Elza, que é um personagem fictício também. Embora baseado em pessoas da época, ele é um amálgama de vários depoimentos e tal, que eu encontrei nas minhas pesquisas. Mas ele é um personagem fictício e talvez não seja exatamente quem ele diz ser. Enfim, tem essa... uma certa... uma coisa meio flutuante também em relação à identidade dele. São os dois personagens principais criados. Os dois hoje, né? Quer dizer, no presente da narração. O Xerxes é um velho, à beira da morte. O Molina é um jornalista contratado por ele para escrever essa história. E a partir das memórias dele é que a gente visita o caso da Elza. É... Agora, o drible... É... Ele tem menos pesquisa do que parece. É... Tem, claro que tem, assim. Mas foi uma pesquisa mais de coisas pontuais, assim. Ah, preciso inventar um jogo aqui, do América, em 62, contra um time lá. E ia lá no guia do campeonato carioca de todos os tempos e descobria contra quem o América tinha jogado e inventava uma história que ficasse mais ou menos plausível dentro daquilo ali. Mas tem muito mais imaginação do que pesquisa no drible. Mesmo o rio da época é um rio... Enfim... A gente conhece de histórias, histórias da música carioca, de filmes, né? E tal. Mas... É um rio que eu gostaria muito de ter visto. Eu tenho uma certa nostalgia dessa época não vivida. Mas não tem muita pesquisa, não. Então, ali é muito... É mais... Como eu acho que devia ser. Então, a pergunta de rubro-negro para rubro-negro. Por que que no jogo decisivo, vamos dizer, que tem uma cena absolutamente... Essa, realmente, a gente não pode dizer o que acontece. Mas por que que a cena fatal do livro se dá entre um Santos e Vasco? É uma vingança. Não, pois é... Tudo que nós sofremos no final dos anos 70 e começo dos anos 80. O Vasco, assim... Na minha geração de rubro-negro, o Vasco era o nosso grande inimigo, né? É... Não é mais, né? Mas foi. E... Primeiro com o Robertino Amici, depois com o Romário também. Uma fase muito boa do Vasco. E quando era Roberto de um lado e Zico do outro, eram realmente os grandes clássicos do futebol do Rio de Janeiro na época. Embora o Fla-Flu tenha toda essa mística e tal, mas é uma coisa mais antiga, né? É... Eu botei o Vasco ali porque, assim, o desfecho é muito ruim, né? Quer dizer, pra quem tá torcendo pelo Peralvo, aquilo ali é o... É a grande tragédia do livro. E... E eu não... E o Peralvo tava jogando pelo Vasco na época. Ele tinha saído do América, tinha sido contratado pelo Vasco. Tava começando a jogar pelo Vasco. E eu não queria que o Flamengo fosse o túmulo do Peralvo. Então... Né? Tinha pra ter um túmulo do Peralvo que seja o Vasco, né? Você pensou em algum jogador na hora de conceber o Peralvo? Você teve alguma... Enfim... Não tem importância, só uma curiosidade mesmo biográfica, assim. Você teve alguma... É... Aquela... Aquele olhar, assim, de que fala, pô, esse moleque vai dar certo, vai ser o novo Pelé e tipo o Denner, vai, né? Muita gente na época olhava pro Denner e falava, nossa, aquele gol que ele marcou. Eu entro lógico pela portuguesa. Daí o menino morre naquele acidente de automóvel quando jogava no Vasco, diga-se de passagem. E... Dá uma pena, né? Assim... Você teve... Essas promessas fracassadas foram... Tiveram um papel aí pra você? Você se ligou a alguma delas na hora de conceber o Peralvo? Ou isso é uma coisa absolutamente colateral? Nenhuma delas especificamente, não. Não pensei no Denner. Mas essa coisa do Pelé virar o parâmetro pra todo jogador bom que aparece, né? Pra todo craquezinho que aparece. Isso sempre foi, né? O cara... O Pelé tinha vinte e poucos anos e já estavam falando do novo Pelé. Que era o caso, justamente, do Peralvo, né? Porque ele se consagrou muito rápido. Ele virou... Enfim, ele parecia ser um jogador mais velho do que ele era. Então, a coisa do novo Pelé virou meio que um lugar comum da crítica esportiva, da crônica esportiva brasileira. E eu acho que sim, com certeza, isso teve algum tipo de influência na criação do Peralvo. Mas eu não pensei em nenhum jogador específico. E é engraçado, mas tanto fisicamente, tirando a coisa do cabelo sarará, mas tanto fisicamente quanto no estilo de futebol, o que eu imaginava quando eu imaginei o Peralvo era uma coisa muito parecida com o Neymar. Só que o Neymar não existia ainda. Então, de certa forma, eu estava profetizando, talvez, o Neymar. O nome, que é um nome inventado também, né? Se existe esse nome, eu desconheço. Eu achei que eu estava inventando. Ah, deve ter. É, capaz. Algum tem. Algum Peralvo nesse país tem, porque o que inventam de nome... Mas, assim... Peraço. Peraço. Não, pois é. É isso que eu vou falar. Eu queria um nome que soasse como nome de jogador antigo. Então, alguns nomes... O Peralvo é uma conjugação de Perácio, Mengálvio e Perivaldo. E é meio que um cruzamento desses três nomes e a gente acabou com o Peralvo. E eles são de... Esses jogadores são... Mengálvio era do Santos, né? É. O Perivaldo, eu lembro de um Perivaldo do Botafogo. Perivaldo do Botafogo. Esse é mais recente. 76, se não me engano. Jogou. É. Surpreendentemente. Foi convocado na última hora e fez dois golaços. É, era lateral direito, né? E o primeiro, o Perácio? Perácio, eu não sei, mas eu sei que é jogador velho. Tem um Perácio? Esse eu não conheço. Perácio, eu não lembro. É. Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem o microfone para levar até vocês. Acho que é melhor fazer no microfone, por favor, porque a gente está filmando. Bom dia. Bom dia. Está funcionando. Está funcionando. Bom dia. Bom dia. Teve um filme do rock que era a luta entre um lutador de rua com um lutador formado no laboratório. Será que é essa a tendência do futebol hoje? do menininho que era formado no campinho da periferia e hoje a Alemanha com o time formado praticamente em Escolinhas e o Santos assim na salinha. Será que é essa a tendência? Será que é por isso que nós estamos atrasados no futebol? O que você quer dizer quando você diz que nós somos obsoletos? Não, eu não acho que nós sejamos obsoletos, não. O que eu acho é que o Brasil está muito atrasado em termos de formação de jogador também. está com uma cultura esportiva que me parece equivocada, pelo menos na maior parte dos clubes, pelo que eu sei de colegas que trabalham o dia a dia desses clubes, com uma formação de uma preferência por jogadores fortes de destruição para montar o meio campo defensivo, jogadores que não sabem dar um passe, que erram um passe. A gente está vendo um índice de erros de passe absurdo no campeonato brasileiro, uma coisa realmente vergonhosa para um país que já foi considerado o mais técnico do futebol. Eu acho que a gente está atrasado tecnicamente e taticamente também. Agora, acho que não tem dúvida nenhuma que a coisa está se profissionalizando muito, não só na Europa, mas acho que de hoje em diante não tem volta mais. O futebol se tornou um grande business, um grande negócio mundial, ganha-se muito dinheiro e leva-se muito a sério, é extremamente profissionalizado. E é algo que vai fazer bem para o Brasil. Eu não vejo uma contradição entre isso e a técnica apurada. Quer dizer, o Zico foi acusado de ser um craque de laboratório porque o Flamengo fez um trabalho inédito até então no futebol brasileiro de musculação com ele, porque ele era um menino muito franzinho. E ele foi chamado de craque de laboratório há muito tempo, como se tivesse algo de artificial naquilo ali. E não tinha nada de artificial. Quer dizer, o que se fez, e eu acho que se faz na Alemanha também, é pegar um menino que traz um talento bruto da infância, da mais tenra infância, e na mais tenra infância ele joga na escola, ele joga sem assistência, ele joga em casa. Do mesmo modo que o menino da periferia joga lá no terreno baldio, mas a diferença é você pegar esse talento bruto e lapidar o quanto antes. quer dizer, amparar isso aí e corrigir vícios e defeitos e tal mais cedo e corrigir da maneira certa, corrigir para o bem e não tolher a criatividade de um moleque e tal. Eu acho que hoje está se tolhendo. Porque não tem outra explicação para um país que já teve tantos meias criativos como o Brasil, que na verdade o futebol brasileiro virou um sinônimo de meias criativos, não ter mais nenhum, ter talvez o ganso como o último representante da espécie, e o último representante enfraquecido, o último representante muito lento. Muito lento. O falcão era mais rápido do que o ganso. Então tem alguma coisa errada aí. Os nomes já dizem tudo. Tem uma pergunta do Leonel. Sérgio, eu queria saber se você já jogou bola, ou se ainda joga bola, e se você assiste muito futebol e mesa redonda. Eu já joguei muita bola, nunca fui grande coisa. Eu era um centroavante, recuado não, enfiado. Ficava na banheira. Eu jogava na banheira, tentava usar a altura para fazer gols de cabeça. E tinha um bom chute, eu cheguei a ter um bom chute forte, colocado e tal. Mas eu não tinha nenhuma habilidade, assim. Um drible é uma coisa que eu nunca consegui dar. Eu nunca consegui dar um drible decente na vida. E por isso até o meu livro se chama o drible, é uma tentativa de compensar isso. Sublimação, né? É uma sublimação. Mas eu vejo muito futebol, eu gosto de fato de ver. É um prazer até mais estético do que esportivo, assim. Eu gosto de ver jogo de times por quem eu não torço, tenho o menor interesse. Se for um bom jogo, eu gosto de ver. E me faz mal ver jogo muito ruim, mesmo que seja do meu time. Mesa redonda moderadamente. Perde-se muito tempo com mesa redonda. Elas duram muito. Eu andei participando de várias recentemente, como convidado. E é legal. O drible me trouxe de volta para esse mundo aí. Eu fui repórter esportivo no início da minha carreira, durante alguns anos. Eu cobri Fórmula 1. Na época do Senna e do Piquet, eu viajei dois anos com o circo, para o extinto jornal do Brasil. E cobri futebol também. Cobri a Copa do Mundo do México, de 1986, para o JB também. Mas eu estava afastado. Eu fui para a área cultural e estava afastado há décadas do Júnior Esportivo. E o drible me trouxe de volta. Foi divertido. Então, eu passei a acompanhar um pouco mais. Até por necessidade. Eu tinha que saber do que os caras estavam falando. De vez em quando, te fazem uma pergunta. O que você achou da atuação do fulano de tal, do 15? Não tenho a menor ideia. E, de alguma maneira, se espera que, se você está em uma mesa redonda, que você saiba absolutamente tudo de futebol. O PVC criou um padrão muito elevado. Saber essa escalação de 2030. De enciclopedismo futebolístico. Você tinha o mesmo. Você falou ali de uma certa indústria do futebol, globalização. Até pouco tempo atrás, a gente tinha craques como o Zico, como o Dinamite, que suavam a camisa pelo clube. E, hoje, a meninada da Brasi quer jogar no Barcelona, quer jogar em times de fora. E outra pergunta que eu queria fazer é... Você também vê que existe uma certa elitização das arenas, de um preço mais caro do ticket para o jogo? Isso pode refletir e não ter mais aquela geral que existia antes? Como é que você vê essas duas questões? A questão da identificação com o clube é complicada mesmo. Fica até mais difícil para o torcedor fazer a transição da paixão clubística para a paixão pela seleção. No momento em que nenhum daqueles jogadores ali é muito identificado com uma camisa a mais. E isso tem se refletido... Quem trabalha mais diretamente com isso tem dito que as pesquisas mostram que as pessoas torcem muito mais, vibram muito mais e gostam muito mais de ver o seu time jogar do que ver a seleção jogar. Isso já há alguns anos. Enfim, juram que é assim. E eu acho um pouco estranho porque não bate muito com o clima que fica esse país quando tem uma Copa do Mundo. Mas é o que dizem. Talvez a Copa do Mundo em si seja uma exceção, mas os outros jogos ao longo dos quatro anos entre uma Copa e outra, os jogos da seleção tendem a despertar menos interesse e se atribui isso ao fato de que você não... Aquele jogador ali não tem mais raízes no Brasil. E eu acho que faz algum sentido mesmo. Não sei muito bem... Acho que isso aí não tem muito jeito. pelo menos enquanto o futebol brasileiro não for tão profissionalizado e tão rico quanto os dos mercados mais ricos da Europa. E eu acho bem provável que não seja nunca aqui entre nós. Por mais que a gente trabalhe direito, tem uma disparidade econômica aí. Tem uma coisa que o... Tem um crítico literário de cultura chamado Terry Wigleton, tem uma coisa muito interessante, que ele fala que o futebol é o único lugar que, no meio da globalização, ele é uma espécie de reduto do localismo, do tribalismo, da sensação de pertencimento a um grupo que não foi diluído por essa grande rede que se formou globalmente. Então, talvez isso explique um pouco a paixão pelo futebol, pelo clube, como um resquício tribal mesmo, de uma identificação de um clã. É quase como um pequeno clã que você consegue preservar em meio a uma sociedade que se internacionaliza e perde suas referências locais. Talvez seja um pouco isso. Sim, eu acho que sim. Agora, por outro lado... Terry Wigleton. Terry Wigleton, isso. Por outro lado, você tem um fenômeno de globalização dos grandes times. Os meninos hoje brasileiros torcem pelo Barcelona, torcem pelo Real Madrid, torcem pelo Bayern de Munique, torcem mesmo, tem camisa, acompanham todos os jogos e tal. O que é compreensível, porque ali eles vão estar vendo um espetáculo muito mais bonito. E às vezes jogadores brasileiros. E às vezes jogadores brasileiros, os melhores jogadores brasileiros. Então, tem esses dois lados. Por um lado, sim, eu acho que você tende a manter as suas raízes culturais no seu clube. Não importa se o seu clube estiver bem ou mal. Pode estar com os piores jogadores do mundo, mas é o seu clube. E você se agarra a isso. Só que isso aí vai se descolando do que seria o verdadeiro futebol. O que o futebol tem de melhor para mostrar. Então, é curioso. Eu estou ansioso. Eu já estou nervoso para ver a estreia desse Real Madrid. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Real Madrid. Mas esse time montado pelo Real Madrid é um absurdo. É um absurdo. Ele é candidato. Se encaixar o Bale com o Rames Rodrigues, com o Kroos, se isso aí der liga com o Cristiano Ronaldo, é candidato a melhor time de todos os tempos. Talvez as duas grandes revelações da Copa estão lá. O James Rodrigues e o Kroos. E o Kroos. Junto com quem já estava. E com o Bale, que infelizmente não foi a Copa, porque deu o azar de não nascer no país certo. Tem isso. Você vai criando uma lealdade que também transcende o local. e que é fruto da globalização. Mas a segunda parte da pergunta era o que mesmo? O ingresso. Ah, sim. As arenas. Eu acho que esse debate das arenas aí... Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque, sem dúvida nenhuma, você não pode alijar o público. Isso seria um erro tremendo. Se você começar a cobrar, começar a praticar preços, como dizem, que tirem o torcedor da jogada, o futebol vai pagar um preço muito alto. É óbvio. Você precisa encher os estádios. E eu acho que os clubes sabem disso. Eles não são tão bulls assim. Eu acho que a gente vive um momento hoje que é um momento de queda de braço, para ver até onde você pode cobrar e até onde o torcedor topa ir. Agora, o fato de termos acabado com as gerais, que, aliás, já tinham acabado antes, e transformar os estádios em arenas, essa coisa mais moderna e tal, que eu acho que não precisa chamar de arena, continua sendo estádio, eu acho bom. Eu acho bom. No caso do Maracanã, eu passei a ter muito mais vontade de ir ao Maracanã, de levar a minha família ao Maracanã do que eu tinha antes, que é um estádio mais seguro, mais moderno, mais bonito. Eu acho que tem que ter cuidado para não ter também a nostalgia do precário. O bom mesmo era quando os filmes brasileiros o microfone aparecia em cima da tela e os caras não sabiam fazer captação de som, e você não entendia o que as pessoas estavam falando. Não, eu acho que tem que ter nostalgia das coisas legais, mas eu acho que, no caso dos estádios, a gente teve avanços aí. É só cobrar um preço suficiente para encher aquilo lá, e a gente precisa encher aquilo lá. Também não é só preço, tem que jogar um futebol que motive o cara a ir para lá. Sérgio, antes que a nossa conversa vira um debate de uma mesa redonda. Já virou uma mesa redonda. Você contou que o Dribble nasce de um conto que tinha o personagem do Peralvo. E a gente já falou aqui do Dribble e do Elza, a garota. O que você publicou antes? Você publicou livros de contos, foi isso? Nós temos dois aqui na biblioteca, para quem quiser. Bacana. Eu estreei com esse livro, chamado Homem que Matou o Escritor, Editora Objetiva. É um livro de contos longos. Eles são contos que já aspiram a ser uma novela. Enfim, são contos maiores. São cinco contos apenas. Um deles é, de fato, uma novelinha. E eu gosto muito de contos. Eu já li muito conto na vida. Escrevo, eventualmente, até hoje, contos. Mas eu acho que a minha inclinação maior era por uma narrativa mais longa. E isso já aparece, de certa forma, no livro de estreia. Quer dizer, eu estreio com contos meio porque eu não consegui fazer uma coisa maior. Era um exercício, um treino para partir para narrativas de maior fôlego. Sem nenhum juízo de valor. Eu não acho que o romance seja um gênero intrinsecamente superior ao conto. Não é nada disso. Quer dizer, é apenas uma questão de inclinação. E ocorre que manter a atenção de uma narrativa ao longo de 100, 200, 300 páginas sempre, para mim, foi sempre muito mais difícil do que manter uma atenção narrativa por 15 ou 20. E, por isso, eu comecei com 15 ou 20. É um livro de que eu gosto muito. Não renego ele de forma alguma. Tanto que, assim, a tal novelinha que faz parte dele, que se chama O Retiro dos Macacos Artistas, que é uma história passada em Miami, nos anos Collor, de dois brasileiros que foram embora, na época era comum. Essa novelinha vai ser republicada junto com... Eu fiz um... Um dos subprodutos do Dribble foi um folhetim que o jornal francês Le Monde me encomendou para publicar durante a Copa. E eu fiz um folhetim em 24 capítulos, e era essa a encomenda, com cada capítulo de um tamanho fixo para sair diariamente na cobertura da Copa do Mundo do Le Monde. Não Le Monde Diplomatique, não. Le Monde e Le Monde mesmo. Foi uma experiência sensacional, assim... O maior jornal francês, simplesmente, né? Só para deixar... Para quem não souber, é o jornal mais importante da França. E fazer folhetim na terra do Balzac era legal, né? Era uma onda, né? Com a diferença de que o Balzac escrevia, né? Quem não escrevia era o Dumas, né? Que tinha uma equipe de escribas, né? Tinha. Não, o Balzac escrevia e... Ele escrevia para valer. Para valer e virava noites e se ferrou todo. Escrevia para pagar o aluguel, né? O Balzac, né? Mas o... Eu fiz um folhetim chamado Júlio Rimet, Meu Amor, que é uma novelinha policial que fantasia em torno do roubo da taça, né? Júlio Rimet, que foi roubada no... No cofre, não. Porque não estava nem no cofre. Estava numa vitrine ridiculamente insegura na sede da CBF no Rio de Janeiro, em 83. E desapareceu, né? Acredita-se que tenha sido derretida por um Ourives argentino. Olha só! Que metáfora! Parece a narrativa do Roberto Wallace, né? Aquela coisa assim... A humilhação suprema. Assim, o símbolo máximo da glória do futebol brasileiro foi derretido por um argentino. Pelo menos essa é a história oficial. E, enfim... Como tem muita coisa obscura em torno dessa história, foi fácil, assim. Foi fácil, não. Mas foi possível criar uma intriga policial em torno disso. E essa... Essa novela Júlio Rimet, Meu Amor, saiu em... Saiu em e-book pela Companhia das Letras ainda durante a Copa. Mas e-book é uma coisa que ainda é muito precária no Brasil. Vende muito pouco. Circula muito pouco. Discute-se pouco. Então, a gente resolveu relançar em papel como já era mesmo a ideia. E é uma novela muito curta. Então, para tornar um volume um pouco mais gordinho, a gente vai incluir O Retiro dos Macacos Artistas junto com a Júlia Rimet. São duas novelas que têm bastante a ver uma com a outra. Vai sair quando? Deve sair no início do ano, em 2015. Oi, Sérgio. Quando você terminou o Dribble, você pensou assim, pronto, vou descansar um pouco a cabeça. Ou você já começa a ficar ligado no novo romance? Ou fica atento, isso aqui dá história, não dá história? Como é que é o processo? Ou a coisa surge de repente? O que você faz? Como é que você faz? Olha, quando eu acabei o Dribble, eu acho que o Dribble foi mais... Em geral, o processo para mim é assim, mas no caso do Dribble foi mais marcado ainda, porque é um livro que foi um parto, né? Um parto longo e difícil. A ideia é o seguinte, eu não vou pensar nada, eu vou descansar mesmo, vou tirar férias desse negócio de escrever. Até porque vinha a Copa do Mundo pela frente. É. Mas acaba não sendo assim. Eu, por exemplo, tinha a firme intenção de jamais escrever uma ficção que tivesse a ver com futebol depois do Dribble, e fui obrigado a voltar por causa do Le Monde. Então, a gente não prevê muito as coisas que aparecem. E eu acredito em encomenda, eu gosto de encomenda. Não acho que tem que ficar esperando baixar uma grande inspiração para fazer uma história. Mas, o fato é, com o Dribble, com a Copa do Mundo, com as mesas redondas, com a cobertura da Copa do Mundo, de que eu participei para a Veja, e com o Júlio Rimet, Meu Amor, que entrou no meio do caminho, que foi uma novela que eu tive que escrever muito rápido. Com tudo isso, eu não tenho a menor ideia do meu próximo livro. O título Júlio Rimet, Meu Amor, tem a ver com o Hiroshima, Meu Amor? É. Uma brincadeira com isso? Já quebrou um público francês? Tem, tem um pouco a ver com isso. A Coisa do Meu Amor virou meio que um clichê de títulos. Mas o que eu achei interessante é o seguinte. Quando eu dei esse título, eu achava que eles iam traduzir para Júlio Rimet, Mon Amour. Foi como eu imaginei. Eles optaram por não traduzir. O título ficou em português mesmo. O que eu achei bem legal, porque tornou ele uma coisa mais única. Eles entendem perfeitamente. O Meu Amor é muito claro para um leitor francês. Mas é, ao mesmo tempo, um pouco exótico. Como é que foi a repercussão? Curiosidade. Você teve retorno lá do público? Foi legal. Era uma coisa muito inesperada. No meio da cobertura, hard news ali e tal, tinha ali diariamente uma tripa assim, do lado direito da página, que era uma ficção. Foi... Mas eles ficaram super felizes com a coisa. Acho que deu certo. E eu, enfim, tenho a coleção inteira lá, pensando no que eu vou fazer com ela. Não sei se eu cubro fora uma parede lá de casa com aquilo. Que legal. E é uma coisa rara. Escrevi um folhetim. Hoje em dia já é uma coisa pouco usual, ainda mais na França, que é, como você mesmo lembrou, a terra do romance de folhetim, em grande parte junto com a Inglaterra. E é legal porque o Dribble está sendo traduzido lá, vai sair também no início do ano. E os tradutores do Dribble, que é um casal, na verdade, é uma professora portuguesa da Sorbonne, que é casada com um escritor francês, eles traduzem a quatro mãos do português, Ana Sardinha e Antoine Volodin. Os tradutores do Dribble foram contratados pelo Le Monde para traduzir Jules Rimet também. Então, ficou tudo dentro do mesmo universo. Que editora vai publicar? Vai ser a Edicione de Séio. Que também é uma outra editora muito... E na Espanha saiu pela Anagrama. Parece que é Le Dribble. Eu me surpreendi. Em francês, eles falam Le Dribble. Ela não falou assim, ela falou Dribble. Mas, enfim... Acho que eles usam no gerúndio do inglês. Isso acontece com algumas coisas em inglês, né? Eles usam... É Dribble mesmo? Eu vejo o campeonato francês e eles falam Dribble. Eu não sei. Eu perguntei o título e ela falou que seria esse. Mas, realmente, quando eles têm essa mania de usar o wing, né? Shampoo, por exemplo, não é shampoo, é shampooing. Sérgio, bom... A gente está chegando no final do nosso encontro. Se tiver alguma última pergunta, me façam um sinal, por favor. Você falou no começo que você publicou seis livros. Até agora a gente só falou de três. Para finalizar, então, se você pudesse falar do começo da sua... Você falou do homem que matou o escritor. Você tem esse outro livro que tem aqui, que está aqui também na nossa biblioteca. Na verdade, foram oito a essa altura, né? Os seis eram aquele período. Oito contando com Júlio Rimet, que saiu só em e-book. O Dribble é o meu sétimo. Não, aí tem... Vamos lá, só para fazer rapidamente aqui o retrospecto da minha carreira. O Homem que Matou o Escritor. Em seguida, eu publico um livro que é um livro de humor chamado Manual do Mané, que é um livro... Uma Brincadeira Entre Amigos, um livro para adolescentes. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva de você quando você publicou esse livro. Porque como meus amigos me chamam de Mané antes... Porque o Manuel, né? Antes disso virar uma gíria carioca... Eu falei, filho da puta, esse Sérgio Rodrigues, assim... É, a gíria carioca, o Mané, para quem não sabe, é o otário. Malandro, malandro, Mané. Mané já diria o... Não, é Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, hein? Bezerra da Silva. Encanta, né? É, o pai artístico do Zeca Pagodinho, né? Mas o... Não, o Manual do Mané é um livro inconsequente, uma... Uma brincadeira, que vendeu super bem a Editora Planeta. Livros bobos tendem a vender muito bem, né? Mas é um livro engraçado. É uma experiência na área do humor, assim. Em seguida, Vem uma coletânea de crônicas e artigos sobre língua portuguesa, que é uma outra coisa com que eu trabalho como jornalista, né? Eu tenho uma coluna no site veja.com sobre história das palavras e dúvidas gramaticais dos leitores e tal. Sou um consultor linguístico-gramatical. Um livro chamado What Língua is Esta? Que saiu pela Ede Ouro em 2005. Foi lançado em Portugal também. Me deixou muito feliz porque é um livro de língua, né? Lançado no país que se sente o dono da língua portuguesa. Eu achei bem bacana. E é um livro que trata muito da questão dos estrangeirismos, né? Como título já... What Língua is Esta? Já sugere num debate na época muito com o projeto de lei do Aldo Rebelo em discussão e tal. Era uma questão muito presente nas discussões. Em seguida, vem esse livro aqui, que é o meu primeiro romance, As Sementes de Flauerville. Na verdade, é um romance curto. Aquilo que eu estava falando, né? Acho que desde o começo eu estava aspirando a escrever uma narrativa mais longa. Essa é a minha primeira narrativa mais longa. Mas ainda é uma narrativa curta. É um romance de 130 páginas. Que é uma distopia. Uma coisa sobre um futuro urbano brasileiro meio fascista. Passado num condomínio de luxo. Com muita coisa de história em quadrinho. Propositalmente uma linguagem meio chapada e tal. Mas a ditadura já aparece aqui também. Os porões da ditadura ganham sentido literal no Sementes de Flauerville. É um livro, assim... Acho que é um livro claramente intermediário. De uma passagem de um contista para um romancista. Mas, cumprir o seu papel é, disparado, o meu maior fracasso. Editorial. Depois, Sementes de Flauerville é de 2006. Aí vem o Elza. Do 2009. E, em 2010, eu publiquei um livrinho de narrativas curtas chamado Sobrescritos. Que é fruto de uma sessão no meu blog. Desde 2006 eu tenho um blog chamado Todo Prosa. Que é sobre literatura. E nasceu num site, num portal chamado nomínimo.com.br. E, hoje, está na Veja.com também. Mas, ali, nos primeiros anos, ele foi um espaço muito frequentado e muito... Hoje em dia ele é uma coluna fria e sóbria. Mas ele era um vale-tudo ali, um encontro de pessoas do meio. Várias brigas e polêmicas da época pegaram fogo no Todo Prosa. E o Todo Prosa tinha uma sessão chamada, justamente, Sobrescritos, em que eu publicava umas pequenas ficçõezinhas, assim, meio... Meio não. Totalmente humorísticas, em geral. Sobre a vida literária. Os personagens eram escritores, eram editores, eram críticos. Que eram uma espécie de uma sátira, né? Umas comédias da vida... Do que a vida literária pode ter de ridículo, de sublime e tal. E eu juntei esses... Alguns desses... 40 dessas historinhas nesse livrinho chamado Sobrescritos. Eu chamo de livrinho porque é um livrinho mesmo, é um formato de bolsa, assim. Saiu por uma editora do Sul, arquipélago editorial, do Tito Montenegro. Uma boa editora, mas uma editora pequena. Então, acabou sendo um projeto meio lado B, sabe? Um pouco à parte, assim, em paralelo a essa carreira mais convencional, com grandes editoras e tal. Mas eu gosto muito dos Sobrescritos, eu acho... Acho que a vida... A nossa ridícula vida literária está bem satirizada. E tem material para mais Sobrescritos, né? Porque depois que eu lancei o Sobrescritos, em 2010, eu continuei fazendo a sessão. E, desde então, tem mais... Muitas histórias que não foram reunidas em livro ainda. E, depois disso, o Elza, em 2009, Sobrescritos, e agora o Dribble. Perfeito. Uma pergunta? Essa ideia do Le Monde de encomendar essa ficção, por que a nossa imprensa, os nossos jornais, que a Copa aqui, com o escritor brasileiro e tudo, não conseguem fazer essa... Ah, não sei, eu tenho que perguntar para eles, né? E o jornalista também. É, não, mas... Enfim... Não é só a imprensa... Eu acho que tem se prestado pouca atenção em literatura no Brasil. Eu acho que poderia prestar mais atenção. Quer dizer, em Portugal, o público fez um... O público é o principal jornal português, né? Ele fez um caderno dedicado ao Brasil pouco antes da Copa do Mundo, a pretexto da Copa do Mundo. Mas era um caderno que tratava não só de Copa do Mundo, um caderno muito bem editado. Tratava da sociedade brasileira em geral. Economia, cultura, política. E era impressionante, me chamou a atenção, o número de escritores ouvidos pelo público para falar sobre o Brasil, para falar sobre a Copa do Mundo, para falar sobre desafios econômicos. Então, o Milton Atum estava lá falando do que ele acha que vai ser o Brasil. Ele não estava falando de literatura. E, no Brasil, é como se os escritores só pudessem falar de literatura. Confinou-se a literatura num gueto, que é o gueto do caderno literário, no máximo do caderno de cultura, em geral, mas jamais ele vai transbordar para o esporte, para a política, para a economia, porque o escritor não tem nada a dizer. O escritor é o escritor. Ele faz um negócio ali específico, é um saber específico. E eu acho que isso é uma... isso traduz uma... uma compartimentação cultural que é pobre. E, hoje em dia, é mais provável que você vá ouvir um político ou um economista sobre o que significa ser brasileiro no século 21 do que um escritor. E, talvez, um escritor tenha intuições mais interessantes sobre isso. é algo que o público, o público português, o jornal público, não esqueceram, aparentemente. Porque um dia já foi assim aqui, também, e é algo que o Brasil parece, de alguma forma, ter esquecido. Então, a ideia de que um escritor vai ser convidado para escrever o que ele quiser, não para fazer uma análise de um jogo, mas para escrever o que ele quiser, e isso vai sair em um caderno esportivo, de um jornal, para nós é uma ideia muito estranha. Não sei se você concorda. Concordo, sim. Os escritores são muito pouco ouvidos, como pessoas que olham para o país. De fato, não... Acho que a única coisa que os jornais procuraram, em alguns casos, é convidar mais escritores para escrever nos cadernos de esportes sobre a Copa, mas não o que o Le Monde fez com o Sérgio Rodrigues. Ele foi convidado para escrever uma obra de ficção nos moldes do folhetim publicado durante a Copa. O que os jornais brasileiros fizeram de um pouco mais inventivo, na verdade, não muito inventivo, mas um pouquinho diferente do normal, para convidar mais escritores a escreverem crônicas ao longo da Copa do Mundo. Eu acompanhei mais os jornais de São Paulo para morar aqui, mas daí criaram-se colunas. Tinha a Vanessa Bárbara, o Antônio Prata, o Estado já tem o privilégio, o enorme privilégio de ter o Luiz Fernando Veríssimo como um cronista que escreve regularmente e é tanto um excelente cronista quanto um cara que trabalha, escreve sobre futebol muito bem, um cronista esportivo também muito bom. Então, isso aconteceu. Mas, de fato, acho que talvez valha salientar ou observar que a iniciativa de publicar um texto em folhetim não é habitual em nenhum lugar do mundo. Foi um pouco assim. um jornal francês que tem a tradição, dentro de uma imprensa, que perdeu a tradição do folhetim, mas ainda tem essa memória talvez mais fresca do que em outros países, aproveitou uma Copa no Brasil para pedir a um escritor brasileiro muito bom que tinha publicado um excelente romance que escrevesse uma narrativa. Também não é uma coisa tão habitual, não. Não é habitual, não. Vamos ser justos. Aquilo foi estranho. Foi um ponto fora da curva, como se disse. Isso para qualquer país, eu acho. Foi, total. Certamente. Imagino que o impacto tenha sido muito forte. Você teve críticas fora do Brasil antes do que você falou que o livro está em tradução. Você teve pessoas que escreveram sobre o livro fora do país? Sim, sim. A tradução única que saiu até agora foi a espanhola, mas a Anagrama tem uma distribuição muito forte em todos os países de língua espanhola, não só na Espanha. Diferente da língua portuguesa em que é tudo estanque. Uma editora portuguesa só pode distribuir em Portugal, talvez na África. A brasileira só no Brasil. A língua espanhola funciona de um modo bem diferente. Você tem um trânsito muito maior de produtos culturais entre os países. Então, saiu bastante coisa, muita coisa na Espanha, muita coisa no México. A recepção tem sido excelente. Estou muito feliz. Você publica, você tem no seu blog, você coloca essas resenhas? Eu tenho um site pessoal, profissional, em que eu tenho... As estrangeiras não deu tempo ainda de parar para fazer porque começou a atropelar com a Copa do Mundo e tal. Estou devendo. Mas as resenhas brasileiras estão todas elencadas ali com links e tal para os lugares onde saíram um trechinho e um link. Inclusive, tem um texto seu lá. Do Guia da Folha, né? E tem a resenha do Ramiro Fletch. Do Guia da Folha e tem a resenha também. Mas, assim, a recepção lá fora tem sido muito parecida com a do Brasil. O tom é muito semelhante a essa sensação de que o futebol... A literatura estava devendo alguma coisa ao futebol. Parece não ser só brasileira, não. Isso é interessante, porque o Brasil tem, né? Todo mundo, quando conversa com você, eu já fiz umas duas ou três conversas, fiz entrevistas com você, sempre vem aquela coisa assim, olha, poxa, mas tem o texto do Antônio Alcântara Machado, o texto do Sérgio Santana, o texto da... Enfim, até da Ilda Hills sobre futebol. E, ainda assim, a gente vive falando que não existe uma tradição da literatura brasileira falar do futebol. Então, essa sensação não é só brasileira. Não é só brasileira, não. Fui entrevistado por um jornal espanhol que a pauta, inclusive, era essa. Quer dizer, eles pegaram lá os outros dois lançamentos espanhóis que tinham a via com o futebol também e estavam dizendo que havia um mini-boom, um mini-boom de narrativas futebolísticas. Mas eu acho que essa percepção vem muito da coisa do romance, porque contos, nós temos contos extraordinários, maravilhosos. O Sérgio Santana, o Rubem Fonseca, o Edilberto Coutinho fez um livro só de contos... de futebol, romance de futebol, que é o Febre de Bola. Mas o Febre de Bola acaba sendo muito mais sobre o que é ser um torcedor do que exatamente sobre o mundo do futebol. O que é jogar, o que é escrever sobre, o que é... Eu acho que tem outras dimensões do futebol que não são atendidas. Embora seja um livro ótimo, divertidíssimo e tal. E que revela, inclusive, essa grande admiração que o futebol brasileiro despertava, né? Que ele conta quando ele era criança, ele viu a Copa de 70 e ficou espantadíssimo com aquilo. Ele faz uma comparação... Era como se os outros times fossem o... Fossem os carros que a gente vê na rua o tempo todo e a seleção brasileira fosse o carro do James Bond. Cheio de armas secretas. É boa. Esse é o livro que você mais gosta? É, eu acho que sim. Quer dizer, de ficção, eu diria que sim. De ficção, eu diria que sim. De não ficção, o meu grande livro é o negro do futebol brasileiro, do Mário Filho. Aí você tem o livro do Galeano, o Futebol, Sol e a Sombra. Tem obras marcantes feitas com a cultura futebolista, com a história do futebol. Mas, assim, de romance que trate mesmo de frente o tema, talvez o Febre de Bola seja o mais marcante. No Brasil, a gente tem alguns romances recentes interessantes sobre futebol. O livro do André Santana, O Paraíso é Bem Bacana, tem a ver com futebol, mas acaba sendo... Assim, não é um mergulho na cultura futebolística, é a história de um jogador, né, Mané, inclusive, né, que é, enfim, um craque brasileiro complicado que vai parar na Alemanha, se torna muçulmano, né. Uma história, enfim, uma história do André Santana, maluco, mas que tem a ver com futebol. O livro do Michel Laube, O Segundo Tempo, é um livro... Ah, que é daquele Grenal Histórico, né. Sobre o Grenal Histórico, que é uma relação de pai e filhos também, né. São dois meninos que estão indo a história, e um tem que contar para o outro que os pais estão separando. Os pais estão separando, é um drama sensível, de família, de crescimento, de como as histórias do Michel são, né. De como garotos viram adultos e tal, com muito sofrimento. É um livro muito bonito, em que o futebol é um pano de fundo para essa relação familiar conflituosa, né. Mas, assim, mais uma vez, não é um mergulho no mundo do futebol, né. Ah, é que é um Palmeiras e Corinthians, né. É, tem, né, se a gente pensar... Tem, não, tem coisas, tem coisas. E saiu recentemente a pantologia do Rufato, enfim, mas aí são contos, não são romances, como você observou. Sérgio, obrigado pelo papo, pela conversa aqui, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.